Vamos para a Avenida Castelo Branco. Hoje, pela manhã, o trânsito estava congestionadíssimo, porque obras de recape estão sendo realizadas, no sentido, a Universidade Estadual de Londrina, de quem desce da Avenida Maringá e segue realmente para a UEL. Mas, enquanto isso, os motoristas precisam ter paciência, pois a Prefeitura está trabalhando na pista. Uma primeira fase já foi iniciada, que ia da Avenida Maringá até a ponte. Essa foi concluída. Agora, a segunda fase está em andamento. Primeiro, eles consertam os buracos, rachaduras e ondulações da pista. Na sequência, os trabalhadores vêm com uma camada de asfalto que promete deixar a pista em condições de tráfego por pelo menos mais cinco anos. Camargo foi conferir. A empresa terceirizada que está fazendo o recape asfáltico aqui da Avenida Castelo Branco está iniciando o trabalho na chamada Fase 2. Primeiro, eles fizeram asfalto subindo, no sentido de quem passa o Lago Igapó e vai para o centro da cidade até a Avenida Maringá. E agora, estão nesta parte oposta, descendo inclusive pela pista que liga a Avenida Maringá até a Universidade Estadual de Londrina. E aqui, eles estão fazendo o que eles chamam de correção do asfalto. Essas rachaduras que a gente observa por aí, elas têm que ser primeiro impermeabilizadas, porque isso aí faz com que, quando chove, a água que entra, ela faça com a movimentação de veículos passando em cima que haja um desgaste do asfalto, por consequência, que o asfalto comece a afundar aqui daqueles buracos todos. O que eles estão fazendo aqui é, inicialmente, uma correção desse local. Não é ainda a reperfilagem que eles chamam, né? Eles têm que fazer primeiro essa base, primeiro essa estrutura aqui, ó, para verificar, para depois, sim, chegar com uma outra camada de asfalto. Aquele cidadão que vai atrás ali, ó, com aquele ferrinho nas mãos, ele vai medindo a que tamanho, a que fundura está ficando o asfalto em si. A base, ela é a mesma, a mesma já existente. Então, eles colocam essa, primeiro, essa, passa esse piche e depois vem com o asfalto por cima. Primeiro, essa lama asfáltica, nesta parte que nós estamos observando, que ainda não tem o piche em si. E depois, eles vêm com as pedrinhas com o piche, para que daí façam essa recomposição. Além disso aqui, irmão, ainda vem uma outra camada por cima de toda a avenida. Porque a gente observa, e dá até a impressão que o serviço está sendo mal feito, né? Tem pedaços que eles fazem, tem pedaços que eles não fazem. E aí se pergunta, mas por que isso? Não, não é serviço mal feito, não. É que tem que ser realizado assim mesmo, para depois eles passarem com uma camada inteira de asfalto. Aí depois que esse material for colocado aqui, eles fazem essa camada inteira. Porque daí a camada, ela vem cobrindo tudo e deixando tudo retinho. Tá vendo que aqui nós temos uma interligação, aqui nós temos uma junção do asfalto novo com o asfalto velho. Então esse local aqui, mostra bem como é que essa reperfilagem vai ser feita. Depois disso aí sim, passa a camada inteira na pista novamente. Por quê? Segundo os técnicos, inclusive tem o fiscal da prefeitura que está aqui, está acompanhando de perto. Aqueles dois senhores que estão conversando lá na frente, perto do caminhão, no cantinho da pista lá, eles são funcionários um da empresa e o outro da prefeitura municipal, que fazem a verificação, que fazem a checagem, fazem a contagem, inclusive a medição toda do esquema que está sendo realizado aqui, para que depois haja então o pagamento. O fiscal da prefeitura vem de pertinho acompanhando tudo isso. O que o senhor está fazendo agora é ajeitando ali, para que o asfalto não fique aquela subidinha. Daí vem o rolo por cima, para poder fazer a compactação desse trecho aqui. É uma camadazinha fina de asfalto que é colocada, mas que segundo os especialistas, ela impermeabiliza o solo, impermeabiliza a pista que já estava trincada, que já estava rachada. E depois disso, amigo, vindo com uma outra camada de dois centímetros ou três por cima desse asfalto, fica realmente muito bom, segundo eles. E daí dá um fôlego grande. A gente observa que já tem uma parte, inclusive ali perto da ponte, que o pessoal está concluindo. A máquina já está saindo de lá, para poder fazer essa passagem por aqui. A gente vai verificar aqui, indo pelo asfalto, que a gente já traz a máquina que está sendo retirada de lá. Ela já terminou de fazer a compactação do asfalto lá na frente, e agora vem para esse pedacinho. Aquilo que eu estava falando, de vez em quando você ainda encontra uma mancha do asfalto antigo, por conta dessa reperfilagem que ainda vai ter que ser feita. Ou seja, as pessoas que estiverem se utilizando aqui da Avenida Castelo Branco, vão ter que ter uma paciência. Quando você chega no contorno, nesse semáforo que tem aqui para entrar para o Jardim Edir, não há possibilidade de utilização da pista na sequência para a Universidade Estadual de Londrina. Quem conhece, entra pelos bairros, já sai lá na frente, na ponte do Jardim Tóquio, e consegue fazer a volta e seguir pela Avenida Castelo Branco. Quem não conhece, vai ter que pegar Faria Lima, subir, se quiser ir para a Universidade. O trabalho é demorado, evidente, não se pode fazer tudo de maneira assodada, de maneira apressada, até por conta de que não fica bom. Então aí o pessoal da Prefeitura está aqui, realizando essa fiscalização, para que o serviço realmente possa ser a contento. Obrigado.